10 Princípios Estoicos para Construir Autodisciplina Aceite o que não pode controlar. O primeiro passo para a autodisciplina é aceitar que nem tudo está sob nosso controle. 11 Aprenda-se a adaptar às circunstâncias e encontrar paz interior ao lidar com as situações além do seu domínio. Encontre propósito e direção. Defina seus objetivos com clareza e descubra o que é mais importante para você. Ter um propósito bem definido o motivará a permanecer focado e persistente em suas metas. Pratique o desapego. Apegar-se a coisas materiais, emoções negativas ou expectativas irreais pode atrapalhar sua jornada em busca da autodisciplina. Aprenda a deixar ir o que não serve ao seu crescimento pessoal. Viva o momento presente. O passado já se foi, o futuro é incerto. Concentre-se no presente e no que você pode fazer agora para melhorar a si mesmo e a sua situação. Resista à tentação. Identifique as tentações que o afastam dos seus objetivos e desenvolva a força de vontade para resistir a elas. Lembre-se de que a gratificação instantânea pode ser uma armadilha para a autodisciplina duradoura. Encare os obstáculos como oportunidades. Em vez de se desesperar diante dos desafios, encare-os como oportunidades para crescer e fortalecer sua resiliência. A autodisciplina cresce quando enfrentamos as adversidades de frente. Pratique a autorreflexão. Tire um tempo para refletir sobre suas ações, comportamentos e pensamentos diariamente. Isso ajudará você a identificar áreas de melhoria e ajustar seu caminho rumo à autodisciplina. Cultive a paciência e a perseverança. A autodisciplina não é alcançada da noite para o dia. Cultive a paciência e a perseverança para superar as dificuldades e continuar avançando, mesmo quando o progresso parece lento. Valorize o aprendizado contínuo. Esteja sempre disposto a aprender e crescer. O conhecimento é uma ferramenta poderosa para construir autodisciplina, pois nos ajuda a tomar decisões mais informadas e conscientes. Célebre suas conquistas. Reconheça e célebre suas vitórias, mesmo as pequenas. A autodisciplina é reforçada positivamente quando reconhecemos o nosso esforço e dedicação. A autodisciplina é uma jornada contínua, e cada passo em direção a ela é um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. Com estes princípios estoicos como guia, você pode construir a autodisciplina necessária para alcançar seus sonhos e potencializar seu crescimento pessoal. Avante, guerreiro estoico, o caminho da autodisciplina o espera. Com dedicação e comprometimento, você se tornará um mestre da autodisciplina, capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentar. Aprenda a encontrar o equilíbrio entre a persistência e a flexibilidade, ajustando-se conforme necessário, mas nunca perdendo de vista seus objetivos. Os princípios estoicos são como pilares sólidos para construir sua fortaleza interior. Aprenda a controlar suas emoções, não se deixando levar por impulsos, mas cultivando uma mente serena e equilibrada mesmo em meio à tempestade. Lembre-se de que a autodisciplina não é um estado estático, mas um fluxo contínuo de crescimento e melhoria pessoal. Em momentos de dúvida ou fraqueza, busque inspiração em grandes estoicos como Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto. Eles enfrentaram desafios inimagináveis e encontraram força na filosofia estoica para viver uma vida virtuosa e autodisciplinada. Aprenda a se perdoar por eventuais erros, pois faz parte da jornada humana cometer equívocos. Use essas experiências como oportunidades de aprendizado e crescimento, tornando-se cada vez mais resiliente e determinado. Valorize o poder do hábito. Crie rotinas saudáveis que o impulsionem na direção certa, tornando a autodisciplina parte intrínseca de sua vida cotidiana. Com o tempo, a consistência trará resultados surpreendentes e transformará suas ações em reflexos automáticos de autodisciplina. Encontre apoio em sua jornada. Compartilhe seus objetivos com pessoas de confiança que o incentivem e compreendam seus esforços. A troca de experiências pode oferecer motivação e encorajamento adicionais. A autodisciplina é uma escolha diária. Cada decisão que você toma, por menor que seja, pode ser um passo em direção ao seu autodesenvolvimento. Abrace essa jornada com gratidão e determinação, sabendo que você está se tornando a melhor versão de si mesmo. Com os princípios estoicos como guia e uma mente resoluta, você é capaz de conquistar seus sonhos, transformar desafios em oportunidades e alcançar a excelência em todas as áreas de sua vida. Vá em frente, autodisciplinado estoico, e escreva sua própria história de superação e crescimento pessoal. Com cada novo dia, renove o seu compromisso com a autodisciplina. Entenda que, mesmo em meio às tentações e distrações, você tem o poder de escolher o caminho que irá seguir. Faça escolhas alinhadas com seus valores e objetivos, e verá sua força interior crescer. Autodisciplina requer perseverança, pois haverá momentos em que se sentirá desafiado ou desmotivado. Nestas horas, recorde as razões pelas quais iniciou essa jornada e como as conquistas serão gratificantes. Aprenda a encontrar motivação nas dificuldades e veja os obstáculos como oportunidades para fortalecer-se. Pratique a gratidão. Reconheça e célebre os progressos que você alcançou ao longo do caminho. Ao valorizar suas conquistas, mesmo que sejam pequenas, você estará construindo uma mentalidade positiva e resiliente. Mantenha-se atento às suas ações e pensamentos. A autodisciplina não está apenas nas ações visíveis, mas também nas escolhas que fazemos internamente. Cultive a autoconsciência e evite cair em armadilhas mentais que podem minar seus esforços. Crie um ambiente propício para a autodisciplina. Organize seu espaço de trabalho ou estudo, livre-se de distrações desnecessárias e estabeleça limites saudáveis com as pessoas ao seu redor. Um ambiente ordenado e focado pode ajudar a manter o seu rumo. Não se compare com os outros. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e desafios únicos. Concentre-se no seu progresso pessoal e evite cair na armadilha da inveja ou da autocomiseração. Aprenda a lidar com o fracasso de forma construtiva. Em vez de se desencorajar, veja o fracasso como um trampolim para o crescimento. Extraia lições das experiências negativas e use-as para se tornar mais forte. Seja gentil consigo mesmo. Autodisciplina não significa ser excessivamente rígido ou cruel consigo mesmo. Trate-se com compaixão e compreensão, sabendo que errar é humano e faz parte do processo de aprendizado. Mantenha-se aberto ao aprendizado contínuo. Busque conhecimento, leia livros inspiradores, participe de cursos e converse com pessoas que admiram autodisciplina. A busca pelo aprendizado é uma chave para a evolução pessoal. A autodisciplina é um caminho de crescimento, autorresponsabilidade e realização. A cada dia, você tem a chance de fortalecer essa habilidade e trazer maior significado para a sua vida. Com foco, determinação e autocompaixão, a autodisciplina o conduzirá a patamares que antes pareciam inalcançáveis. Avante, guerreiro da autodisciplina, o mundo aguarda suas conquistas. A CIDADE NO BRASIL